Oi, o Grande do Sul está vivendo nesses dias mais uma onda de chuvas fortes, graças a Deus, não tanto como a do desastre anterior, mas estamos carecendo de um elemento muito útil para a transmissão de informações online. Vocês já se deram conta disso? O Twitter, ou o X, exatamente, essa rede social presta, ou prestava aqui no Brasil, um relevante serviço social para informações rápidas. O Twitter é uma grande rede que privilegia textos, e textos pequenos, então ele possibilita muito mais justamente o trânsito rápido de informações das pessoas, sim, mas também da defesa civil, dos órgãos de trânsito, das prefeituras, todos os alertas climáticos, e sim também, como eu disse, as informações das pessoas, dos voluntários e informações pessoais, também podem ser muito úteis para, por exemplo, evacuações, para alertas, para avisar a imprensa ou os governos de um ou outro acontecimento de maneira rápida. Ventos, caiu tal ponte em tal rua, a água está subindo em tal bairro, evitem tal região, todo esse tipo de informação é uma característica do Twitter, que no nosso país, sedizente ainda democrático, está bloqueado. Vocês percebem a violência dessa decisão, dessa censura prévia? Todos nós, todos os órgãos públicos, os órgãos oficiais, estão obrigados a abrir mão de uma eficientíssima rede de informação por uma motivação absolutamente política, de um supremo juiz ou agora de uma suprema corte, já que o colegiado decidiu manter a decisão. E tudo vai se moldando à paisagem de um país que vai se acostumando com isso, e de uma parte dos formadores de opinião que, inclusive, ainda justificam tal atitude, dizendo, ah, decisão judicial se cumpre, como se tudo se enquadrasse nessa assertiva, que em si mesmo é verdadeira, decisão judicial se cumpre, mas que não conta da missa à metade, não chega nem no ato penitencial. Então, essa decisão está para muito além das evidências narradas por quem tenta simplificar um ato dessa gravidade, em pleno 2024. E, às vezes, é preciso, como estou procurando fazer aqui, relembrar tão grave censura que todos estamos vivendo e sendo vitimados. Todos, inclusive os que aplaudem privados de um canal de informação útil. Até amanhã e vamos com fé.